Música Apaixonados pelo Aikido, neste vídeo mostramos como que no Instituto Takemussu se treinam as técnicas básicas, aquelas que são usadas para os exames de faixa. Existe também o treinamento para as técnicas intermediárias e as técnicas avançadas. As intermediárias se usa a conexão, onde o Aikido gruda no atacante. E nas avançadas se usa a energia Ki, essa é mais difícil. É quando você consegue aplicar o Aikido para tudo na vida. Como resultado você pode ser mais produtivo, mais realizado e mais feliz. Aproveite! Aikido Música 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 Música